Bom dia, bem vindas aqui a mais um vlog no canal, hoje vou-vos levar comigo num dia, era para ser um vídeo diferente, então hoje éramos para ter uma retina matinal, mas a minha retina matinal vai ter que ser assim, muito curtinha, porque ontem à noite, entretanto ligaram, eu tinha que levar a minha avó para apanhar a vacina, então vou ter que fazer a minha retina matinal muito mais curta, que é para conseguir ir a casa, apanhar a minha avó, levar a vacina e depois se calhar aproveito para ficar por lá um bocadinho, para ficar com o Jolie também, para cozinhar lá para o meu pai e para a minha avó, pronto, vai acabar por ser assim um dia um bocadinho diferente, não, não vai ser um bocadinho, vai ser muito diferente do que aquilo que eu achava que ia ser e do que aquilo que eu achava que ia partilhar com vocês, mas pronto, os planos vão mudar, mas eu espero que seja interessante para vocês na mesma e eu acho que sim, vocês adoram ver o Jolie, eu já não mostro o Jolie aqui no canal, eu já nem me lembro a última vez que eu mostrei o Jolie aqui no canal, portanto, eu acho que vocês também vão gostar de ouvir, eu acabei de acordar, vi-me só vestir e agora vou meditar, que é uma coisa que tenho feito todos os dias e que eu vos queria mostrar da minha retina matinal mais completa, mas pronto, hoje vamos meditar 5 minutos, não vou ter oportunidade de meditar os 20 minutos que tenho meditado, vamos meditar 5 minutos, vamos fazer o pequeno almoço, vou-me preparar e depois vamos sair rumo à vacina, não, isto vai demorar a manhã toda, eu já estou mesmo a ver, isto vai demorar a manhã toda, também não consigo perceber porque é que avisam com tão pouca ansiedade, se é que ligar o meu hotel ao final do dia, vamos lá, meditar um bocadinho e fazer o pequeno almoço para depois sairmos, porque senão eu vou-me atrasar. Tchau, 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 tchau. O pequeno almoço já está pronto, eu fiz vili, ou melhor, eu não fiz vili, eu pus vili aqui com aquele iogurte de proteínas de chocolate, que eu comprei no Mercadona, pus também os meus cereais de espelda do Mercadona e pus uns morangos, é isto que eu tenho comido agora ultimamente ao pequeno almoço, porque o tempo já está assim a aquecer, se bem que há dias fiz papas de aveia e também ficou muito bom, mas hoje não me estava a apetecer fazer as papas de aveia, decidi fazer isto, fica muito, muito bom, principalmente a combinação aqui dos morangos ali com o chocolate, fica espetacular e agora vou fazer o meu diário da gratidão, acho que vou também hoje usar uns óleos essenciais, porque tenho estado a precisar, se calhar vamos ali buscar uns óleos essenciais. Bem, eu acho que nós vamos pôr... ontem eu usei o Motivate em conjunto com o Peppermint, porque estava com dor de cabeça e em conjunto ainda com este passo tenso, esperem que eu vou-vos mostrar, em conjunto aqui com este passo tenso, porque estava mesmo com uma dor de cabeça doida. Entretanto, hoje acho que vou usar aqui o Clarical Não, vamos usar aqui o Adaptive. Eu gosto muito deste óleo porque ele também serve de perfume, porque ele cheira muito, muito bem. Vamos usar isto hoje. Bem, malta, isto é super fácil de usar, principalmente os óleos que já vêm assim, já vêm rolando, isto já vem diluído, portanto já vem diluído em óleo vegetal. Bem, a forma que eu uso é nos pulsos, esfregar, cheirar... Ai, cheira bem! Cheira a laranja! É por isso que eu gosto muito deste óleo, porque ele depois também cheira bem. E vou pôr aqui atrás, aqui no pescoço, na zona das orelhas, às vezes meto também aqui no pescoço e esfrega um bocadinho. E para finalmente vestir-me e preparar-me para sair de casa, vou fazer aqui o meu diário da gratidão, porque ainda não fiz. Hoje, pronto, eu vou comer o meu meu quer-almoço e depois, mesmo que ter que sair, não é? Depois, depois, mesmo, 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 ter que sair. O meu quer-almoço, feito! Vamos fazer um café rapidinho, que eu já estou a ficar atrasada. E eu não gosto nada de andar atrasada. E ainda por cima, tenho que ainda maquilhar. Não sei se me vou maquilhar, se calhar não me vou maquilhar. Eu estou demasiado atrasada para me maquilhar. Se bem que podemos fazer uma maquilhagem rápida, mas se calhar não. Vamos aqui buscar o nosso café e chicória! Você tem-me mandado outros cafés e chicórias? Eu vou ser sincera, eu tenho sempre receio de experimentar. Eu já experimentei tanta coisa que, não sei, se... Deixa-me pôr aqui duas colherzinhas. Eu não consigo falar enquanto estou a pôr o café. Preciso de atenção. Ok, já está. Vou fazer um cafezinho mais curto. Como eu estava a dizer, eu não sei se experimento outro ou não, porque... Epá, sinceramente, já experimentei Mocambo, já experimentei, sei lá, já experimentei os do supermercado também. Mas vocês mandaram-me o do Lidl e o do Mercadona. Portanto, eu acho que quando este acabar, não sei, vou experimentar, mas sinceramente eu sou muito esquisita com cafés. Pronto, mesmo muito esquisita. Ao ponto de andar sempre à procura de um café novo. E agora que encontrei este, este é o café que eu tenho aguentado mais tempo. E eu adoro, mesmo, de coração. Vamos ver, não sei. Ainda estou a ponderar se realmente compro outros cafés, se compro mesmo. Eu sei que este é mais caro, mas eu prefiro dar mais dinheiro por uma coisa que eu goste e que confie, que seja boa para mim, ou melhor, boa, no sentido de... Epá, que eu goste, realmente. Estou a gostar a comprar, eu tenho ali já duas coisas de café que eu não uso. Portanto, está ali para um dia eu usar. Não sei bem como. Vou também pôr o meu cremezinho hidratante, o meu serum natural na cara. Enquanto bebo o meu café, que é para depois sairmos. E aí Tchau, tchau. E é isto. Anda, vamos então. Isto tudo para ir passear ao Pinhal. Vai lá, já lá vou ter. Eu já vou, eu já vou. Eu já vou, deixa puxar o petão. Anda, vamos então lá. Opa, já plantou aqui alfaces, cebolas. Vai lá, eu já vou, vai indo. Estou a ver isto. E vem-me chamar. Anda, está bem, anda. Vamos lá. Anda, vamos. Vamos para a sério. Estou a ver isto. Isto é um cão ansioso por ir passear ao Pinhal. Vamos lá, vamos embora. Vamos. Entretanto, já passou o tempo todo a correr. Já estou aqui a passear no Pinhal com o Jolie, que é um pinhal que nós temos. Está tudo demorado à volta e ele aqui pode andar à vontade. Aí vem ele a correr. Já almoçámos. A minha avó já tomou a vacina, finalmente. Foi super rápida, que ele não demorou quase nada. Ela sente-se bem, o que é muito bom. Também passámos numa loja nova que abriu de produtos vegetarianos e biológicos, que é Veggie Way, em Agda. Eu depois vou-vos mostrar o que é que eu trouxe de lá. Também trouxe assim coisas engraçadas. Ai, cansada, sei porquê. E agora vi aqui dar uma voltinha com o Jolie. Trazi-lo aqui ao Pinhal para ele correr um bocadinho. Não é que em casa que ele não tenha sítio para correr, porque ele tem imenso sítio para correr. Mas ele gosta sempre de vir aqui ao Pinhal, é mesmo aqui ao lado da nossa casa. E pronto. E agora vou ficar aqui um bocadinho, aproveitar. Levar um bocadinho de sol também, porque também é preciso. Ver o Jolie a correr. Depois voltares para Aveiro, porque ainda tenho que trabalhar. De hoje tenho que trabalhar. Pois é. Bem, acho que está na hora de irmos embora. Está na hora de irmos embora, não é? Diz assim, está na hora de irmos embora. Já estás cansadinho? Já vais dormir o resto da tarde? Vai dormir o resto da tarde? Não. Acho que ele não está a gostar da ideia de ir embora. Mas acho que nós temos que ir embora. Porque vou ter que dar ainda umas sessões à tarde e ainda tenho que prepará-las. Eu adoro estar aqui. Eu adoro estar aqui. É tão calmo. Estão a ouvir. Não ouvei nada, não é? Não há nada para ouvir. Vamos voltar para Aveiro, apesar de eu gostar muito de estar aqui e de ser das minhas coisas favoritas de vir aqui. Está na hora de irmos. Vemo-nos em Aveiro. Para eu vos mostrar o que é que eu trouxe da Veggie Way. Ok? Jolie? Vamos ir embora? Eu não sei. Eu acho que ele não lhe apetece ir embora. Bem, malta, já chegámos. Eu quero vos mostrar aqui o que é que eu trouxe da Veggie Way. Ok? Lá da loja que abriu agora em Águeda e eu trouxe bastantes coisas e algumas coisas também a minha avó quis trazer e eu deixei em casa, mas já vos vou dizer o que é. Primeiro, eu trouxe aqui este tofu. Vocês já sabem que agora adoro tofu. Então, já trouxe este temperado com caril. Ok? E estou muito entusiasmada para provar. Eu vou vos dar o feedback, provavelmente para a semana. Eu hei de comer este bocadinho de tofu. É desta marca, a Biodarma. E pode ser comido até dia 22 do 4. Portanto, eu acho que vai ser, vai fazer parte das minhas marmitas para a semana. Ainda não sei se vou filmar um vlog de marmitas este fim de semana, mas se calhar sim. Porque assim, também já vos dou o feedback aqui de algumas coisas. Este pão de espelta biológico. Os ingredientes são super simples. Epá, eu adoro ingredientes super simples. Pronto. Acho que se nós pudermos comer assim as coisas o mais natural possível, é o ideal. Este tem farinha de espelta integral, farinha de trigo integral, farinha branca, sementes de linhaça, sementes de girassol, fermento, água e sal marinho. E eu, não é? Claro, tinha que trazer. Eles tinham também lá de centeio e... Já não me lembro-se. Acho que era centeio e milho, que eu também fiquei curiosa. Mas pronto, para já trouxe este. Depois, a próxima vez, quando for lá, já trago outro pão. Trouxe aqui também estas sobremesas. Esta aqui é de chocolate. E esta aqui é de caramelo. E eu trouxe porque a minha avó, sou muito curioso. E iogurtes que não se metem dentro do frigorífico. Ai, vamos levar. Pronto. E ela escolheu chocolate e escolheu caramelo. E eu trouxe metade. Depois, trouxe também aqui este Yogi Tea. Eu já provei este Yogi Tea. É muito bom. Eu adoro estes chás da Yogi Tea. Agora trouxe este, defesa natural. Eu acho que faz todo sentido, sendo que estamos a entrar na primavera e eu tenho rinita alérgica. Acho que faz todo sentido eu beber aqui este chá e ter trazido este chá. Ele é rico em vitamina C. Portanto, trouxe também. Eles trazem mensagens muito giras. Depois eu mostro-vos. Cada saqueta traz uma mensagem muito bonita. Depois trouxe aqui este gelado de açaí e banana. Também estou muito curiosa para provar. Orgânico. E haviam lá outros que eu também... Eu tenho que voltar lá porque haviam lá outros também. Pronto. Que eu acho que vou ter que esprovar todos. Trouxe também aqui por recomendação da Diana. Que é a dona do Veguay. Trouxe também aqui este iogurte de coconut. Ou seja, de coco. Que não tem açúcares e não tem mesmo. Já vim aqui ver. E tem zero açúcares. Ok? Se quiserem ficar aqui com os ingredientes. E também os ingredientes são espetaculares. Eu achei mesmo muito bons. Este iogurte é à base de soja. Se calhar vai fazer parte das minhas marmitas também para a semana. Daquilo que eu vou comer para a semana. E depois, dentro deste saco grande, trouxemos muita fruta. Tanto eu como a minha avó. Deixem-me tirar aqui. Trouxe aqui o kiwis. Kiwis. Minha avó ficou com metade e eu trouxe outra metade. Depois trouxemos aqui também... Ah, coitadinhos. Ficaram esmagados. Oh! Vou ter que comer aqui um morango. Que pena. Pronto. Trouxe aqui morangos. Um deles já está esmagado. Veio esmagado com... Ficou esmagado, de certeza, com as laranjas. Porque depois, pronto, aqui dentro temos este sacão de laranjas. A minha avó também ficou com metade dos morangos. Eles cheiram muito bem. Pronto. Já vou ter ali um para comer. Coitadinho. Deixem-me tirar. Oh! Coitado. E foi isto que eu trouxe do Veggie Whey. É uma loja que abriu há duas semanas. Acho que abriu há duas semanas. E tem coisas mesmo muito engraçadas que eu não encontrei em lado nenhum. Agora vou arrumar isto tudo. Porque a seguir tenho que ir preparar uma sessão. Porque hoje tenho que dar duas sessões ainda. E ainda tenho que fazer o trabalho todo que eu deveria ter feito amanhã. Não sei se isso vai ser possível. Também não vou exigir isso de mim. Não vou estar a exigir a fazer todo o trabalho. Mas pelo menos parte do trabalho que eu tinha planeado fazer de manhã. E também parte do trabalho que eu já devia ter feito na parte da tarde. Vemo-nos aqui à hora do lanche. Está bem? Pronto. Eu venho aqui lanchar com vocês. Ah! E nada a ver. A minha avó mandou... Eu só agora que vi que a minha avó mandou uma chouriça para o Sérgio. Pronto. Malta, vamos lanchar. Preciso ir lanchar com vocês. Estava a pensar em comer o pão. Mas acho que o pão... Não sei. Tem ali bolo de chocolate. Que é o meu bolo de chocolate extra de chocolate. Que eu tenho no blog. Portanto, eu vou-vos deixar aqui o link na descrição para este bolo. É muito bom. Já tive várias pessoas a fazer este bolo de chocolate extra de chocolate. Porquê é que é bolo de chocolate extra de chocolate? Perguntam vocês. Porque uso os iogurtes de chocolate proteína mais. Que eu vos mostrei de manhã. Que eu usei no pequeno almoço para fazer. E uso também pepitas de chocolate. Portanto, tem extra de chocolate com as pepitas de chocolate. Mas ele fica muito, muito bom. Ok? Ele fica assim. Parece bolo de iogurte. O Sérgio tem levado durante a semana. Eu também tenho sido os meus lanches. Às vezes eu como dois lanches. Depende um bocadinho dos dias. Porque tenho almoçado muito cedo. O almoço. Tenho almoçado ao meio dia, um quarto. E depois, por volta das três e pouco, começo a ficar com fome. E como uma fatia deste bolo. E depois, às seis e tal, já estou com fome outra vez. E tenho comido outro lanche. Hoje vou fazer só um lanche. Porque acabei... Hoje almocei mais tarde, não é? Porque estive a fazer o almoço lá em casa. E então não senti necessidade de fazer aquele lanche das três da tarde. Mas agora já estou a ficar com... Já tenho mesmo fome. Tenho o estômago mesmo a fazer barulho. E depois, se calhar... Se calhar treinava. Porque ainda não treinei hoje. Eu tenho treinado de manhã, mas hoje ainda não treinei. Se calhar vou treinar. A seguir. Mas vou com o estômago cheio. Não. Ok, vou lanchar. Vou trabalhar mais um bocadinho. Vou esperar pelo Sérgio para treinar. Pronto. Depois quando o Sérgio vier, nós treinamos. Malta, já temos aqui o franguinho a começar a estufar. Eu vou fazer frango com arroz. Ok? Ou melhor, vou fazer arroz de frango. Assim é que é. Vou deixar isto a estufar e depois vou pôr arroz lá dentro. Se calhar até vou pôr umas ervilhas. Já estava a pensar se ponham umas cenouras. Talvez. Também posso pôr. Descascar e pôr aqui umas cenouras. Eu acho que sim. Acho que vai ficar bom. E se calhar vou acompanhar isto com uma salada. Entretanto... Ainda nem treinei. Vou treinar agora. Vou fazer um treininho de braços. E abdominal. Vim terminar aqui este vlog. Porque já são quase da noite. Vou acabar por ir jantar. Já sei que não vou terminar o vlog. Portanto vou já terminar aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi um bocadinho diferente. Bastante diferente. Daquilo que eu tinha imaginado que o dia de hoje ia ser. Foi assim um vlog um bocado improvisado. Espero que vocês tenham gostado. Passar isto bocadinho comigo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixar um big like neste vídeo. Um grande beijinho. E voltamos a ver no próximo vídeo.